Beleza então meu amigo show de bola muito obrigado por ter entrado em contato com a gente né meu nome é Rodrigo Marcelino e eu falo aqui da Peligobox Projetos 3D então vamos lá eu vou te explicar como é que funciona o nosso orçamento automatizado aqui a gente tem um robô que ele vai te fazer perguntas e ele espera a tua resposta para chegar no objetivo ou seja a gente quer simplesmente saber que caixa que tu quer projetar então para gente é indiferente o alto-falante que tu vai utilizar né a gente não precisa saber a polegada dele se ele é de 5 6 8 10 12 15 nada disso agora importa o que importa para mim para mim te fazer um orçamento é o formato da caixa o modelo da caixa ou seja a gente faz o orçamento aqui de uma caixa por vez então às vezes tem clientes que querem fazer dois projetos três projetos ao mesmo tempo eu peço para vocês terem paciência e simplesmente vai respondendo como se fosse um projeto então galera do som automotivo às vezes quer fazer uma caixa de grave e outra cornetada vai primeiro em uma escolhe ou grave ou cornetada a galera do som profissional às vezes quer fazer uma caixa de sub e uma line escolhe uma primeiro e vai respondendo as perguntas até chegar lá no final então agora eu vou responder umas perguntas para vocês que estão curiosos esse pessoal vem falar comigo e imagina que vai ser uma coisa e é outra coisa nosso atendimento tá primeiro porque que eu tenho um robô porque tem muita gente que vem conversar comigo isso toma muito meu tempo eu sou um cara sozinho só eu computador e um celular então esse robô ele minimiza o tempo que eu tenho para atender pessoas né vem pessoas falar comigo como é o teu caso e às vezes a pessoa só quer bater papo quer tirar uma dúvida e aí tomava esse tempo meu o que que eu fiz eu botei um robô então para vocês entenderem esse robô como é que funciona ele vai te mandar informações eu vou te mandar um conteúdo de graça né um conteúdo valiosíssimo pdf com 86 páginas e eu vou começar a te fazer perguntas o robô no caso a gente precisa saber aí é isto já é nosso cliente vai ter um menu especial para quem é nosso cliente se tu quer ser nosso cliente tem uma opção para para ser nosso cliente porque é só um orçamento de boa tem uma opção se tu quer saber já o preço da bob do neymar que tem muita gente gosta da bob do neymar tem uma outra opção e se tu quiser aí é ganhar um conteúdo educativo gratuito né eu também tenho um canal direto tá então beleza vamos responder algumas perguntas aí para vocês é precisa saber o tamanho do alto-falante na hora de fazer o orçamento não galera não precisa o que eu preciso saber é o formato da caixa por exemplo se é uma line eu preciso entender se ela é retangular se ela é trapezoidal eu preciso entender se vai alça se vai é painel ativador atrás da caixa se vai tela se não vai tela tá são n perguntas que tem uma caixa só galera do som automotivo por exemplo vou fazer uma caixa cornetada eu preciso saber se vai dois defletores quatro defletores se vai corneta super twitter tudo junto ou se vai só os alto-falantes e isso que eu preciso saber então é o formato da caixa e o modelo tá eu preciso entender porque porque tem gente que é um projeto separado até que é projeto só da caixinha do médio grave né tem gente que tem gente que quer já corneta super twitter junto tá é a galera das bobe esponja as bobe esponja é uma caixa bem complexa galera porque tem várias vias né tem gente que usa duas via três via quatro vias até cinco vias eu já fiz então eu preciso entender se tu puder mandar para mim lá no final não agora deixa tudo para o final se tu puder mandar lá no final para mim um print ou um vídeo ou link alguma coisa que seja bem próximo da tua caixa que tu quer projetar aí eu consigo te fazer um orçamento com precisão tá ok outra coisa tem gente que vem falar comigo querendo assessoria ah eu quero saber o que que eu boto meu alto-falante qual alto-falante qual o driver corneta super twitter qual é a melhor caixa nada disso aí a gente faz tá galera tem pessoas aí cobrando de 100 a 500 reais para fazer assessoria né consultoria arranjo essa parte aí eu não faço porque eu não gosto tá aí porque toma tempo e não é a minha praia então eu faço projeto que que é projeto eu pego tudo que tu tem de equipamento tô falando de uma caixa tá que tem gente que imagina que eu vou fazer o PA dele inteiro ou vou fazer o a carretinha do cara inteiro ou porta-mala inteiro não a gente tá falando de uma caixa por vez então por exemplo assim eu vou fazer uma caixa caixa para dois outro fã de 12 ok nós vamos falar sobre isso aí eu quero saber isso aí dentro do questionário eu vou perguntar qual é o teu alto-falante qual é o teu amplificador várias perguntas dentro do questionário então agora o nosso nosso atendimento que é para um orçamento se tu tá cheio de dúvidas aí tem um PDF aí com 86 páginas se tu quer entender melhor como é que funciona o nosso o nosso projeto vai ter no final um PDF também bem bacana explicando passo a passo se tu quiser tem um vídeo no YouTube com 45 minutos explicando como que eu faço um projeto tá ok e também vou te mandar uma amostra grátis aqui embaixo que é para tu entender que o nosso projeto ele não tem é as as medidas cotadas né a gente tem só as medidas de cada peça aliás o plano de corte desculpa então não tem o plano de corte tem cada peça tem sua medida tudo bonitinho e também a gente não entrega arquivos aí para CNC router laser a gente entrega se o cliente quiser sim o arquivo DWG e DXF que tem casos dá certo e tem casos que não dá certo então o meu objetivo aqui é vender um PDF e de brinde um vídeo simples assim tá galera a como funciona o projeto né dentro do projeto depois que tu fez o pics aí sim vai responder um questionário com várias perguntas né e aí eu vou te fazer um rascunho papel e caneta vou te mostrar ali as medidas vou te mostrar a resposta gráfica e tu vai avaliar se tá tudo ok se tiver alguma alteração tu vai alterar e se tiver de acordo tu vai digitar medidas aprovadas isso é dentro do projeto depois que tu fez o pics o pagamento ou lá no site se tu já comprou lá né no site lembrando que dá para comprar aí até em quatro vezes sem juros passando o cartãozinho ok o que que eu não respondo agora então para quem tá me assistindo até aqui qual é a medida que vai ficar caixa não vou responder isso aí depende de várias coisas por isso que eu passo um questionário então não faz sentido falar de medida agora ah mas eu quero comprar um projeto pronto então faz o pics dentro do projeto tu vai saber qual é as medidas da tua caixa beleza vai caber no meu carro não faço ideia isso aí quem vai passar as três medidas vai ser tu e eu sempre digo cuidado porque se a caixa não entrar não tem como eu devolver o dinheiro não tem como fazer um projeto novo beleza aqui sintonia que vai ficar a caixa também não sei primeiramente eu nem falo em sintonia vocês vão ver o pdf aqui aqui embaixo com 86 páginas e uma das páginas eu explico sobre o que eu falo eu falo sobre pico e hpf tá tudo bem explicadinho então o que eu sugiro para vocês é o seguinte tudo tá me prestando atenção no vídeo né é consome o conteúdo que eu vou te mandar ler o pdf ali é de graça ler o segundo pdf que eu também vou te mandar que explica sobre o projeto e se tu quiser voltar outro dia com mais calma volta outro dia e se tu já sabe qual é a caixa que tu quer tu já tem definido segue vai respondendo de boa duas ou três perguntas quatro perguntas no máximo chega lá no final a gente só precisa saber que caixa que tu quer projetar então existe um site chamado Pinterest eu vou passar o link lá embaixo no final e aí é só clicar nesse nesse link e lá tu pode escolher a tua caixa tem milhares e milhares de formatos modelos de caixas vocês tem que entender o seguinte pra mim fazer um orçamento eu preciso entender o que vai na caixa e o formato da caixa então por exemplo vai um alto-falante é um preço vai um alto-falante uma corneta e um twitter é outro preço vai um alto-falante ou a guia de ondas é um preço vai um alto-falante uma guia de ondas e painel ativador para trás é outro preço quero fazer uma caixa de grave e quero que tenha rodinha é um preço quero que a tela na frente seja abaloada reta tudo tem um preço quero que a caixa seja retangular é um preço trapezoidal é outro preço uma caixa cornetada por exemplo da galera do seu automotivo é com dois defletores defletor é um preço com quatro defletor é outro preço selada é um preço dotada é outro preço tá aí assim vai tem muitas variáveis só no nosso site para vocês terem uma ideia tem 400 modelos que eu já fiz só no meu canal no youtube tem mais de mil vídeos então ali tem mais de mil oportunidades para tu escolher o formato da caixa e no pinterest que é o site que eu vou te passar o link deve ter milhões e milhares de modelos e formatos diferentes aí para tu entender que formato e modelo né que tu tá buscando beleza se tu quer conhecer o que que é caixa selada dotada com horn e bandpass são quatro famílias né tem um pdf que eu vou te mandar 86 páginas ali explica a diferença entre cada uma delas então não tem caixa melhor ou pior é só vocês é olharem olha o gráfico ver o que é vantagem que a desvantagem em cada uma e toma toda a decisão simples assim então eu não vou dizer para ti a pega essa caixa que ela é melhor ou pior isso aí é uma coisa que depende do arranjo de vocês depende da consultoria que estão fazendo com alinhador de som com a decisão que vocês vão ter a minha parte aqui é o que então o que que eu faço afinal de contas faço um projeto depois que tu já tem os equipamentos já sabe a caixa o formato modelo já sabe tudo que vai na caixa aí sim vem um projeto aí vem a resposta gráfica e vem o pdf para tu levar na marcenaria e construir a tua caixa é só isso a galera das line eu não faço a parte da ferragem tá então eu faço só a parte da madeira para vocês levar na marcenaria e fabricar a caixa de vocês a parte da ferragem eu sempre recomendo fazer depois depois que tu fez a caixa tu pensa na ferragem porque porque daí tu consegue fazer acabamento por fora ali fazer em grosso fazer enxerto e consegue fazer do jeito que tu quiser então deixa a ferragem sempre para depois na minha opinião minha opinião mas tu faz do jeito que tu achar melhor tá ok deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa que me pergunta aqui é prazo de entrega se for projeto pronto pronto né nós temos mais de mil projetos prontos então para não te entregar projeto pronto só faz sentido se tu é usar o mesmo alto-falante usar a mesma matéria-prima e ter as medidas livres senão não faz sentido daí vai para o projeto feito do zero o preço é o mesmo única coisa que muda dos dois é que o pronto sai no mesmo dia e o feito do zero pode levar de um até sete dias úteis o que significa úteis significa que a gente não trabalha sábados domingos e feriados então não conta esses dias tá ok então para entender quando começa o projeto depois do pics antes da gente falar em medidas alto-falantes tudo que vai na caixa tu precisa me passar o formato o modelo da caixa e isso aí é simples é só vocês passarem uma foto um print um vídeo né pesquisa ou faz um rascunho desenho papel e caneta e aí passa para mim depois que tu passou para mim eu te passo o valor do projeto e a chave fix tá ok e se tu quiser comprar lá no site ou se tu já comprou lá no site né se tu é meu cliente já comprou no site é só escolher a opção aqui comprei no site vai seguindo até no final que eu vou te atender e se tu quer comprar em vezes né por exemplo ah quero comprar parcelado aí tu entra no site tu vai ver vários projetos lá que dá para comprar em até quatro vezes sem juros tá ok beleza o vídeo ficou meio longo 12 minutos mas eu espero ter ajudado quem está procurando ajuda se você está procurando consultoria arranjos aqui embaixo vai ter um link quero ser cliente número 2 ou orçamento número 4 e aí tu vai ter uma opção ali de caixa pronta e arranjos consultoria que daí não é comigo eu passo para outras pessoas a uma outra informação eu não fabrico caixas acústicas eu só faço um projeto e eu vou mandar para vocês uma amostra grátis aqui embaixo para vocês conhecerem aí o que que é o pdf que eu entrego tá ok então muito obrigado escolhe aqui a opção número um que tu assistiu o vídeo né e vamos seguir o baile valeu